Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Olha onde eu estou, gente! Que lugar lindo! Milão, gente! A cidade que não para, a cidade que não dorme! Olha que lugar lindo! Que maravilha! Vou aproveitar e fazer um super vídeo para vocês. Eu espero que vocês gostem. Então, já vai deixando o like, se inscrevendo, compartilhando, ok? Vai me ajudar demais! Beijo e bora para o vídeo! Pessoal, estou chegando na cidade da moda que não para! Milano! Olha o tanto de gente! Que lindo, gente! Milano! Milano, gente! Olha isso aqui, ó! Olha aí, Brasil! Que lindo! Olha as colombas! Gente, olha o tanto de pombas, olha! Essas pombas são mais famosas do que ser humano! Olha isso! Dá uma grátis aí! Uh! Que lindo, gente! Olha! Sai daqui, senão eles vão me expulsar! Olha! Querendo! Por favor! Isso vai bater na testa da gente, na cabeça! Gente, olha que chique esses carrinhos aqui, ó! Você aluga e pode passear, né? Pode girar, ter o cara que guida, né? Que dirige, né? Legal! Olha que massa! Essa aqui é a galeria Vitória Emanuel, né? Minha irmã já fez um vídeozinho curto, mas eu quis ir fazer um grande pra mostrar outras coisas pra vocês! Olha que legal! Não, não, graças! Olha que chique, gente! Olha! Que lindo! Pra quem quiser dar um passeio na cidade... Pra quem quiser fazer um... Pra quem quiser dar um tour, vale um tour! Vara! Quanto custa? Sim! Vem fechando o giro, se giro... Gente, essa igreja é top, né, gente? Olha isso! Olha essa galeria aqui, gente! Vitória Emanuel, que chama! O cara tava me explicando quanto que é! 15 euros! Pra girar toda Milano, mostrar como que é e tudo! Legal, não é caro não, né? 15 euros! Achei bem barato! Gente, olha esse arco! Que massa! Nossa! Amando, gente! Muito lindo! Olha isso, gente! Essa galeria! Gente, olha esse bar! Que coisa mais chique! Nossa! Olha! E essa aqui, vocês conhecem? Essa é famosíssima! Olha! Que top! Muito bonito mesmo, gente! Tô me sentindo rica! Galera, olha a Chanel, gente! Olha lá! Imagina o preso daqueles óculos ali! Perfumes! Deixa perfumes! Tem a roupa! Chanel perfumes! Gente, olha esse teto! Que show de bola! Olha isso! Lindo, né? Gente, ali tem um tourinho desenhado! Diz a lenda que se você rodar o pé nele, nas coisas do coitado do touro, te traz fortuna! Você fica rico, quem sabe? Vou ali rodar meu pé no saco do coitado do touro! Vamos ver! Olha o detalhe do chão, gente! Que coisa mais linda! Olha o chão! Tudo desenhado! Eu sou uma que observa tudo! Nos mínimos detalhes! Olha que show de bola! Não é, pessoal? Vocês estão gostando? Olha a Dior! Cristiano Dior! Gente, olha a Milano! Tem coisas maravilhosas! Lojas maravilhosas! Olha o lugar lindo! Também é a capital da moda, né, gente? Esperando... Gente, o tourinho que eu falei é esse aqui, ó! Olha o coitado! Tá até sem saco já, ó! Tantos outros rodam! Aqui, ó! Você coloca o pé, né? E roda, 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 roda! Espera! Ó! Ó! Espera! Diz que traz fortuna! Não sei, né? Pra mim a fortuna é Deus, mas... O que a gente faz? Já que é uma lenda... Só pra... Uma tradição! Olha lá, leva, leva lá! Uh! Que legal! Temos até modelo tirando foto ali, ó! Fotografando! Vida de YouTube não é fácil, galera! Onde vai, tem que registrar, né? Tu também dá um tchauzinho aí pro canal! Vai! Tchau, gente! Gente, olha a Louis Vuitton lá, ó! Louis Vuitton! Gente, olha as lojas de marca! Prada! Essa é a Prada! Aqui temos... Vuitton! Olha que linda a vitrine, gente! Toda espelhada! Bonita, né? Aqui nós temos a Argut! Pra se der o preço das coisas ali dentro! Misericórdia! Legal, né, gente? Saindo da galeria, né, gente? Ó! A gente se depara rapidamente, súbito, ao Teatro La Scala! Onde vem vários famosos, famosos do mundo inteiro fazer espetáculo, né? As peças, balé! Gente, vem bailarinos do mundo todo, aqueles famosíssimos! Eu queria ver alguém famoso aqui, porque essa aqui é a capital da moda, né? Vem muita gente! Tem muitos famosos que moram aqui também! Quem sabe, né, gente? Eu me deparo com algum deles! Não se sabe mais! Aqui você vê turistas pra tudo que é lá, tirando fotos, filmando... Olha que lindo, assim, parece... Esse monumento! Infante do Teatro! Leonardo! Leonardo da Vinte, eu acho! Olha lá, tá escrito! Olha o sol, não tá deixando ver, tá escuro! Mas olha que chique! Gente, que barzinho mais lindo esse barzinho, olha! Tá cheio de turistas, gente! O pessoal voltou! A Itália voltou a viver! Esse lugar tava muito triste! Graças a Deus, tá... Voltando às... Ao normal, né? Olha que coisa linda! Esse barco! Amei! Olha como tá tudo cheio! Legal esse prédio aqui, né? De esquina! Essa ponta... Essa ponta... É cada angulozinho é bonito aqui, né? Cada ângulo! É diferente? Ali vende o quê? Só chocolate? A que hora, então, você vai comprar? Chocolate! Chocolate italiano, 100 gelato! Vende sorvete, café, chocolate, gente! Ah, esse aqui é só de restaurante? Ou lojas? Renascente, food, restaurante... Olha, gente! É lindo lá dentro! É enorme, né? É igual um shopping! Tudo muito chique! O legal nessa igreja, gente, é os detalhes! Olhe os detalhes dessa igreja! É incrível! Quem será que construiu essa igreja aí? Deve ter sido dos escravos antigos, né? Olha isso aqui! O mais incrível, gente! É que na época que construíram isso aqui, foi na mão, né? Foi serviço duro! Não teve nada assim de moderno! Foi tudo assim, pedra bruta mesmo! Vou tentar falar bem alto, gente! Porque tem uma música rolando aqui! Olha esse alt-tock legal! Tem uma música rolando aqui! Eu não quero que gravar essa música, entendeu? Olha como tá bonita a imagem! Nossa, tá muito cheio, gente! Hora de almoço! Galera, sai toda pra comer! Só tem gente bonita, né? Olha! O povo tudo moderno! Só tem gente muito bonita! Olha essa aqui, ó! Que gata andando aqui, ó! Do meu lado! Juntou mais duas gatas, então fica filé! Né, não? Nós somos nós! Olha, gente! Isso aqui é Milano, galera! Olha isso aqui! Que lindo, gente! Essa vitrine! Olha que maravilha! Última moda essa cor, né? Ouro! Gente, ali na frente tem um castelo! Olha a entrada aqui! Que coisa mais linda, olha! Esse cavalo... Castelo o quê? Escocesco! Castelo Escocesco! Muito bonita, viu? A entrada! Aonde? Isso! Nossa, que linda a imagem! Pode atravessar ali? Claro! Aqui eles estão fazendo alguma coisa, né? Pro verão! Aqui, ó! Tá vendo? Será? É! Aham! Verdade! Acho que eles estão tirando! O pessoal quase todo vacinou! Gente, olha essa loja aqui! É o melhor chocolate que tem na Itália, gente! Olha que linda! Olha o carrinho! Que delícia! Uau! Até melhor do que ferreiro! Eu prefiro! Olha que linda a loja! Aí você vai tomar um café, gente! A colherzinha pra mexer o café é de chocolate! Você mexe o café e come a colherzinha! Olha o castelo aí, gente! Olha o tamanho, olha! Que bonito! Não vai dar não, tá? Nossa! Que linda essa fontana! Ai, que delícia! Tá tão quente, gente! Você já imagina! Perdi uma fontana dessa, vontade de entrar lá dentro! Ai, que espetáculo, gente! Esse castelo! Muito lindo mesmo, viu? Que bonito! Olha só! Que lindo! Gente, vocês estão vendo aqui essa agulha enorme? Olha que top! Há uma agulha com a linha... Tá representando que ali, ó... Tem todos os estilistas filé! Os melhores estilistas da Europa saem dali! Olha que massa! O monumento que eles levantaram! Não é chique? Olha que doido! O tamanho da agulha! Gigantesca! Olha que bonitinha as bicicletinhas, gente! Eles alugam também, ó! As pessoas girarem! Legal, né? Olha que bonito o desenho! Ah, ali dentro é a estação? Lá dentro é a estação? De católico! Pessoal, chegamos na Garibaldi! Gente, olha esses prédios! Que coisa mais linda, gente! Isso é um centro comercial embaixo! E o prédio é o banco! Não é lindo? Agora eu vou lá pra trás, vou mostrar pra vocês... Uma parte de um prédio em todas as sacadas, todas as varandas, tem planta, árvores... Olha que lindo! Parece... Tá vendo ali, gente? Ali atrás, ó! Ali! Aquele prédio ali se chama vertical, ele é cheio de plantas! Lindo! Eu vou chegar lá pertinho pra mostrar pra vocês! Olha ali, gente! Tá vendo? Olha que bonito! Cheio de árvores, cheio de plantas! De perto, gente! Olha que lindo! Eu consigo tocar o teto! Uh! Muito bonito! Olha que prédio! Deixa um pacote! Qual deles? Aqueles! São tão lindos! No meio! Sim! São tão lindos! É um mais bonito que o outro! Nossa, aquele prédio da Versace ali! É só a loja? É daquele tamanho? É a Versace! A própria Versace! Nossa! Que chique, hein? Vocês estão vendo aí, gente? A Versace ali, ó! Uh! Ali! Ali! Tá dando pra ler? Esse prédio aqui, quando ficar pronto, vai ficar show de bola, viu? Olha isso aqui, galera! Ó! Muito massa! Olha aquele ali também, é bem grande! Gente, se você estiver gostando, ó! Dá muito like! Se inscreve no canal! Né, pessoal? Compartilha! Quem for passear, quem vier passear na Itália, ó! Milão! É uma ótima pedida! Cidade moderna, onde tudo acontece! Muito bonito mesmo, gente! É a cidade que não... É tipo São Paulo, né? É uma cidade que não dorme! Olha isso! Muito bonito mesmo, tá? E é seguro, gente! Tem polícia pra todo que é lado, tá? Que neguinho não folga, não! Olha que jardim! Show de bola! Gente, o vídeo vai ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fiz com muito amor para vocês! Um beijo grande! Fique com Deus! E até a próxima!